Esse monstro O que é um metro e... Ou se não tiver dois metros, monstrãozão Olha o tamanho dos peixinhos do lado do monstro É isso aí, direto da Feira do Morreio Se quiser um peixe na moral Está aqui, na Feira do Morreio Variedade Vem que vem Vem que vem